Olá pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai falar a respeito da passagem de volta, né? Que é um assunto que muita gente realmente me pergunta, muita gente me procura para saber a respeito se é obrigatório comprar essa passagem de volta ou não, né? Então hoje a gente vai esclarecer essa dúvida já de forma global aí para todo mundo e qual é a forma mais segura também de se fazer essa compra dessa passagem e também acrescentar aí um pouquinho mais de informação para quem já está aqui para quem já está legalizado e tudo e quer conhecer a Europa, né? Como que faz para comprar essa passagem? Vou dar aqui alguns exemplos de preços também para vocês Já é sabido aí por muitas pessoas que o titular do visto não precisa de passagem aérea de retorno ao Brasil uma vez que ele tem o visto concedido no passaporte Isso já é aí uma coisa que todo mundo já sabe Dificilmente eu tenho alguma dúvida em relação a essa questão O que eu tenho muitas dúvidas que chegam para mim é se os agregados familiares precisam dessa passagem de volta Muito bem, até meses atrás era obrigatório que os agregados familiares que fossem, claro, reagrupar a esse titular do visto Eles tinham que ter a passagem de volta Mesmo sabendo que chegando em Portugal eles seriam reagrupados Então isso era uma coisa até incoerente, né? As pessoas falavam, não, mas não tem coerência nenhuma porque se eles vão reagrupar é lógico que eles não vão voltar para o Brasil Mas era uma exigência Então era necessário que esse agregado familiar tivesse a passagem de volta Um gasto realmente desnecessário Muitas pessoas tentavam realmente até fazer algumas manobras para não perder, de repente comprar uma passagem que tivesse direito a reembolso Às vezes comprava até com preço mais caro Ou então guardava essa passagem para uma eventual ida ao Brasil a passeio Mas enfim, era uma coisa onerosa realmente para quem já estava legalizado Para quem estava vindo com o visto Depois da mudança das leis de imigração Essa exigência foi minimizada Ou seja, quem vem agora com o visto O titular do visto não precisa da passagem de volta E os reagrupados, os que serão reagrupados Os agregados familiares que estejam dentro da composição Que realmente vão reagrupar Eles também não precisam da passagem de volta Desde que eles viajem junto com o titular do visto Se o titular do visto for na frente E os reagrupados forem depois Eles vão precisar sim dessa passagem de volta Entretanto, se ele estiver junto com o titular do visto Ele não precisa dessa passagem de volta Porque quando chegar na imigração vai passar a família junta Tem que se levar em consideração o seguinte Se estiver indo junto amigos Se estiver vindo junto sogra, tio, primo, sobrinho, irmão Enfim, pessoas que não estejam dentro dessa composição familiar Que será reagrupado Essas pessoas vão precisar passar na imigração Separadamente do titular do visto E essas pessoas terão que ter a passagem de volta Não pode se valer do visto de uma outra pessoa Que não tem ligação familiar suficiente Para ter esse reagrupamento Então ela não pode fazer isso Ela vai ter que ter as suas passagens E passar realmente separado E como que se compra essa passagem? Isso também é uma coisa que me perguntam muito Como que eu compro? Qual que é a melhor forma? Se é por agência? Se é por direto da companhia? Se é por... Enfim, muitas pessoas perguntam Qual é a melhor forma de se comprar essa passagem aérea Hoje eu utilizo o Google Flight Onde eu entro nesse sistema de busca do próprio Google E eu vou colocando as alternativas de data E ele sempre me diz qual é a alternativa mais barata A alternativa mais em conta Então para vocês terem uma ideia Hoje claro que eu busco por Portugal Então obviamente ele me dá os valores em euro Mas se você fizer a busca pelo Brasil Ele vai te dar as opções de valor em real E aí tem uma aba Onde você busca as variações de preços E ele aparece lá todos os valores De todos os dias daquele determinado mês Então fica muito mais fácil de você buscar os melhores preços Eu não indico nenhuma agência Ou intermediador ou coisa assim Porque realmente eu não conheço E hoje eu não tenho confiança Para indicar nenhuma empresa Não que não existam empresas sérias E idôneas nesse assunto É que eu particularmente não conheço Então hoje realmente eu busco essas alternativas E aí eu vou dar alguns exemplos De valores recentes Que eu encontrei de passagens Através do Google Flight Para ida e volta Claro que em euro Porque como eu busco por aqui Ele vai aparecer sempre para mim em euro Mas para que vocês tenham uma ideia Eu comprei uma passagem Ida e volta Recentemente Através dessa modalidade de busca E eu paguei 434 euros Ida e volta Brasil Porto Ou seja, São Paulo São Paulo, Porto Porto, São Paulo Para o meu pai, por exemplo Por 434 euros É um preço realmente atrativo Perto do que eu vinha buscando Em outras plataformas De busca de valor de passagem Uma outra alternativa também Que nós encontramos Também em euros E agora no caminho inverso Porto, São Paulo São Paulo, Porto Numa alta temporada Em dezembro, por exemplo Por 500 euros Então Eu particularmente Acho preços Por ali Bem atrativos E aí o que o Google Flight faz? Ele me direciona Quando eu busco Lá e vejo Um valor Que me chama a atenção Eu clico ali Naquela data Que tem aquele valor E ele me direciona Para qual é a companhia Que tem aquele preço Naquela determinada tarifa E aí O próprio Google Flight Me direciona Para o site da empresa Onde eu selecionei Essa passagem E aí eu compro Diretamente na companhia Uma curiosidade Em relação a essa questão De passagem aérea Comprando por Portugal Ou comprando pelo Brasil É que No Brasil Você consegue Fazer parcelamento Do valor dessa passagem Pelo cartão de crédito Por exemplo Aqui já não Aqui A economia Ela é diferente Quem vem com essa cultura De parcelamento Do Brasil Vai notar que aqui É um pouco diferente E aqui só se compra Passagem aérea A vista Seja no cartão De débito Porque o cartão De débito Ele te dá Possibilidade de compra Pela internet também Ou então Por cartão de crédito Mas para que você pague Numa única vez Depois eu vou falar Sobre parcelamento De cartão de crédito Mas aí numa outra oportunidade Mas só para que vocês saibam Quando você compra Passagem aérea Daqui Você paga A vista E comprando pelo Brasil Você consegue Parcelar Essa passagem aérea Então Essa é a dica Que eu dou Em relação a compra De passagem aérea Estando no Brasil Ou estando aqui Mas para buscar As melhores ofertas Realmente os melhores preços Em relação A viagem Entre Brasil E Portugal Ou vice-versa Então Essa é a questão Dessa passagem E como eu falei No início Eu quero passar Para vocês Algumas dicas E algumas informações A respeito De passagens Aéreas Para quem quer Quem está aqui Em Portugal já E quer conhecer A Europa Que é conhecer Outros países Aqui da Da União Europeia Com custos Interessantes Com custos baixos Eu fiz aqui Algumas simulações Para passar para vocês Então por exemplo No final de semana Claro Eu peguei aqui Sempre de sexta A domingo Para que Fique uma coisa Mais real Claro que se for Durante a semana Às vezes o preço Até cai Mas só para ficar Mais real Eu tenho aqui Por exemplo Uma opção De Porto Londres Ou Lisboa Londres Ida e volta Ele ficou Nessa simulação Por 57 euros Ida e volta Já com todas As taxas incluídas Tá Depois eu fiz Uma outra simulação Porto Ou Lisboa Madrid Também Ida e volta Ficou em 62 euros E eu fiz Uma terceira simulação Porto Ou Lisboa Paris Por 59 euros Ida e volta Então isso aqui É para que vocês Tenham uma ideia De como é realmente Muito barato Essas viagens Essas pequenas viagens Dentro da União Europeia Lembrando claro Que você não deve Se arriscar Se você está aqui Como turista Dentro Daquela situação De que Ah não Eu estou aqui Vou me regularizar Então vou dar uma passeadinha lá Você corre o risco sim De embora Embora Não passe pela imigração Porque esses países Eles têm livre Livre trânsito Você corre o risco sim De não conseguir mais Voltar para Portugal Até mesmo na entrada Desses outros países Ser identificado Que você está Na União Europeia De forma ilegal E ser deportado Direto para o seu país De origem Então gente Essas foram As três dicas Passagens aí Como eu falei No começo Passagem De ir e de volta Se precisa Se não precisa Passagem De Onde comprar Através do Google Flight E o Go Euro Para poder passear Aqui na Europa Então gente Muito obrigada Então mais uma vez Pela presença Pela companhia de vocês Lembrando que Eu estou com muita Muita dificuldade De responder A todas as mensagens Todos os comentários Aqui do canal Mas aos poucos Eu vou aí Melhorando Isso Vou me ajustando A gente tem Muitas novidades Muita coisa nova Aqui para passar Para vocês Mas à medida Que eu for conseguindo Responder A gente responde Se for uma coisa Muito, muito urgente Manda por e-mail Que é a melhor Forma de comunicação E por incrível Que pareça A mais rápida Muito obrigada Então mais uma vez Pela presença De vocês aqui comigo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo